Não dá pra controlar, eu tô viciado em Hearthstone, eu não sei quando vai passar, se vai passar Mas é o seguinte, hoje eu fui lá na Blizzard ainda, então eu tô com vários presentinhos E o Murloc lá, não dá, não dá, neste exato momento eu tô ao vivo lá na azul.tv barra patife Ouvindo uma musiquinha, trocando ideia com vocês, que é algo muito legal que dá pra fazer Nas lives de Hearthstone e estou jogando esse joguinho de cartas maravilhoso Eu vou ver até onde eu consigo rankear com o deck que eu tô usando E depois disso, a gente vai jogar arena pra descolar um pouquinho de pó, arcano e encantar alguns cards, tá? Eu tô lá, o link tá aí no top da descrição e eu tô te esperando lá E é isso aí, eu espero que vocês gostem, se você não conhece o jogo, vai lá pra você conhecer Porque é um jogo muito legal, é de graça, é irado e eu tô viciado E se você gosta, tô esperando suas dicas lá, porque eu sei que tem uns like que me segue aí Que são os bichão mesmo doido, então é nóis, tamo junto, abraço, fui!